A gente vai se ver pra novo Porque é na adversidade que você conhece o campeão E nós somos campeões, nós somos campeões E nós vamos fazer por merecer Vamos entrar nessa avenida e vamos fazer por merecer A minha escola, a minha escola de samba é cor maior Quero ouvir você cantar, posso de você de graça Nas cestes da união de pensamentos De sambistas de momento De homens cheios de raça O meu orgulho será minha querida Te vestirá na avenida No dia de carnaval Mostrar ao povo brasileiro O seu colorido tão belo E o samba que na tom maior é vermelho, amarelo E toda gente que é feliz Em breve saberá de cor Cantar este samba que eu fiz pra você Tô maior E toda gente que é feliz Em breve saberá de cor Cantar este samba que eu fiz pra você Tô maior Chegou nosso momento, chegou a nossa hora Alô comunidade Alô comunidade Vai! É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Vem comigo assim Olha o clima Olha o clima Olha o clima Assim, 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 assim Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Tomaió chegou, Tomaió chegou, Tomaió chegou, Tomaió chegou, 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 E tá na porta do isqueiro, Tá na porta do isqueiro, Vamo acender o cachimbo do saci, E o charuto do seu zé! Alô, Cauê! Tamo junto! Alô, comunidade vermelho e amarelo! Beleza, beleza, beleza! Beleza! Canta Tomaió! Oh, oh, oh! Laiá, laiá, laiá! Laiá, laiá, laiá! Laiá, 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 laiá! Laiá, laiá, laiá! Laiá, laiá! Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar na voz da emoção Soltou maior e não escute a voz Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar na voz da emoção Soltou maior e não tem jeito Clareou, clareou, clareou Uma alvorada de magia Desperta amor Ao sol da nossa sinfonia Vamos viajar por entras matas Lendas corredeiras e cascadas Onde a bela Índia Se apaixonou Revelando a folha da serpente A maldade fez presente Quando o encanto se quebrou O paraíso enfim surgiu Descontinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou Na mesa das águas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora, eiê, Oxum Protejo meu pavilhão E as águas da nossa nação Eu vou, eu vou Na mesa das águas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora, eiê, Oxum Protejo meu pavilhão E as águas da nossa nação Ai, olha o muameiro Trazendo de lá Bom jeitinho brasileiro Pro lado de cá Na amizade Dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a roleta Deixa girar No cassino Aposto a minha emoção Levando a energia Levando a energia De Itaipu 100 anos De pós-Iguaçu Matrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito Do meu carnaval Escute a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior E não tem jeito Escute a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior E não tem jeito Clareou Clareou Uma avorada de magia Desperto amor Passando a nossa sinfonia Vamos ver as capas Entre as casas Entre as corredeiras Entre as caixanas Entre as corredeiras Onde a terra marinha Se apaixonou Entre a maturna Da serpente Esclamada Ex-presente Corre em canto Se quebrou O paraíso Em que surgiu Descortirado É o explorador Agora vira do Brasil Eu vou Eu vou Na casa das águas Eu vou me banhar Na baralba Na caixoneira Olha a lei Eu acho Mortejo meu familhão E as águas Da nossa noção Eu vou Eu vou Na casa das águas Eu vou Na casa das águas Eu vou Na casa das águas Eu aposto a minha emoção Levando a energia de Itaipu Em anos de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito do meu carnaval Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar na voz da emoção Sou tão maior e não tem risco Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar na voz da emoção Sou tão maior e não tem risco Pariou, pariou, pariou Uma alvorada de magia Que esperto amor Ao som da nossa sinfonia Ótos viajavam lindas madras Lendas corredeiras e pascadas Olha a vela, a índia se apaixonou Revelando a folha da semente e a malta Ex-presidente, corta e canto se quebrou O paraíso enfim surgiu Estou tirado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Patrimônio natural Ex-presidente, corta e canto se quebrou Do meu peito Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sou tão maravilhoso, escute a voz Tudo é emoção, e não se entende o do meu peito Todo é a toda emoção, sou tão maravilhoso Pariou, pariou, pariou Uma florada de magia, desperta amor Ao som da nossa sinfonia Vamos ver as amores amadas Entre as corredeiras e cascadas Outra velha marinha se apaixonou Revelando a folha da semente e a malda Ex-presidente, corpo e canto se quebrou O paraíso enfim surgiu Descursinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou, dança nas águas Eu vou me banhar Lavar a alma da cachoeira Oraêê Oxum Conteja o meu caminhão E as águas da nossa nação Eu vou, eu vou, dança nas águas Eu vou me banhar Lavar a alma da cachoeira Oraêê Oxum Oraêê Oxum Protege o meu caminhão E as águas da nossa nação Olhe o meu caminhão Com gente brasileiro pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a roleta 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 Rondos e as japonês das marras, letras corredeiras e pascadas Toda a velha da ilha se apaixonou Revelando a folha da semente e a malta Ex-presidente, pobre encanto se quebrou O paraíso em que surgiu, desfrutinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou, com as águas eu vou me banhar Na baralba, na cachoeira, morarei em Oxum Contente o meu caminhão, essa é a coisa, a nossa nação Eu vou, eu vou, com as águas eu vou me banhar Na baralba, na cachoeira, morarei em Oxum Contente o meu caminhão, essa é a coisa, a nossa nação Olha o bombeio, trazendo o meu lar O gentil brasileiro, do lado de cá A verdade dá pra negociar É jogo de sol, do azar Tira o rolê, deixa girar Com as águas eu vou, com as águas eu vou me banhar Levando a energia de Itaíbu Deirando-se em Poço e Poço A tribólio natural, eis o parque nacional Levando o seu peito, no meu carnaval Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito, do meu peito Não foi da emoção, soltou maior e grande Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito, do meu peito Não foi da emoção, soltou maior e grande Valeu, valeu, valeu Valeu, uma morada de magia Desperta a voz, ao som da nossa sinfonia Vamos ver as amorentes amadas Vendas corredeiras encascadas Outra feia marinha se apaixonou Revelando a folha da semente amada Ex-presidente e pobre, enquanto se quebrou O paraíso em que surgiu Descultinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou, com as águas eu vou me banhar Na mara alma da cachoeira Ora, ele é o chum, só queijo meu dominão E as águas da nossa noção Eu vou, eu vou, com as águas da nossa noção Eu vou, com as águas eu vou me banhar Tira a roleta, deixa girar No cancino, aposto a minha emoção Levando a energia de Itaipu Ganhando de Foz do Iguaçu Padre, morro natural Desde o parque nacional Chegando o perfeito O meu cará Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior e tão feliz Escute a voz Escute a voz Escute a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior e tão feliz Valeu, valeu, valeu Valeu Uma alvorada de magia Que esperto amor Ao som da nossa sinfonia Oh, nozinha já purei das madras Lentas corredeiras e pascadas Oh, gravei a lá índia Se apaixonou Revelando a folha da semente A malta Ex-presidente Cobra, encanto se quebrou O paraíso enfim surgiu Descursinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou Vendo mais águas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Ora, rei, eu chum Contente o meu caminhão Descursinado pelo explorador Eu vou, eu vou Vendo mais águas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Ora, rei, eu chum Contente o meu caminhão Descursinado pelo explorador Olha o boateiro Prazer no meu lar Com o gentil brasileiro Pro lado de cá Na verdade Dá pra negociar É jogo que solta o meu caminhão Vai comer Vendo mais águas E nasce dentro do meu peito Vou vergonha Já faz da revolução Só tão maior e não tem jeito Escute a voz Do que? Do coração Valer E nasce dentro do meu peito E nasce dentro do meu peito Vou vergonha Já faz da revolução Só tão maior e não tem jeito Valeu 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 Uma palavra de magia Desperta a voz Ao som da nossa sinfonia, manuseiras tão encerradas Entre as corredeiras encascadas, outra velaria se apaixonou Revelando a folha da semente amada, ex-presidente e forte enquanto se quebrou O paraíso enfim surgiu, escondidado pelo explorador, a maravilha do Brasil Eu vou, eu vou, dança nas águas, eu vou me banhar, na mara, na alma Na cachoeira, ora ele é o chum, só beijo meu domicão, e as águas da nossa nação Eu vou, eu vou, dança nas águas, eu vou me banhar, lavar a alma Na cachoeira, ora ele é o chum, só beijo meu pavilhão, e as águas da nossa nação Olha o boateiro fazendo de lá, com gente brasileiro pro lado de cá Apesar que dá pra negociar, é jogo de sorte ou azar Tira a roleta, deixa girar, no cassino aposto a minha emoção Levando a energia de Itaipu, em anos de Foz do Iguaçu Patrimônio natural, eis o parque nacional Cenário perfeito do meu carnaval Escute a voz do coração, que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar, na voz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Escute a voz do coração, que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar, na voz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Clareou, clareou, clareou Clareou, clareou Uma alvorada de magia Especou o amor Ao som da nossa sinfonia Palavozinha de apureiras madras Lendas corredeiras e cascadas O grave é a larriga Se apaixonou Revelando a folha da semente A malta, ex-presidente e forte Enquanto se quebrou O paraíso enfim surgiu Disfrutinado pelo explorador A maravilha do Brasil Levando, levando, ganhando mais éguas Eu vou me banhar Na mara, alma Na cachoeira Ora ele é o chum Cortejo meu caminhão Essa coisa da nossa nação Eu vou, eu vou Mas eu vou me banhar Lá para a alma Na cachoeira Ora ele é o chum Cortejo meu caminhão Essa coisa da nossa nação Olha o vovadeiro Pra ser do vilar Com o gentil brasileiro Pro lado de cá A verdade dá pra negociar É jogo de sol Tira a roleta Deixa girar No canseiro Aposto a minha emoção Levando a energia De Itaipu Seis anos em posse Possuo Patrimônio natural És o parque nacional Que dá-lhe o perfeito Do meu carnaval Escute a voz Do coração E nasce dentro do meu peito Do meu peito Do meu peito Da voz da emoção São tão maravilhosa São tão maravilhosa Escolte a voz Do meu peito Do meu peito Do meu peito Do meu peito Da voz da emoção São tão maravilhosa Que dá-lhe o perfeito Pariou 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 Uma lourada de magia Esperto amor Passou na nossa sinfonia Palmeiras, alunetas, garras Lendas, corredeiras e paixanas Onde a bela rica Se apaixonou Esperando a mulher Da serpente E da novas Ex-presente Corre Enquanto se quebrou O paraíso Em quem surgiu Descontinado É o explorador Agora vira Do Brasil Eu vou Eu vou Nela mais éguas Eu vou me banhar Na baraua Na cachoeira Oraê, eu acho Botejo meu pavilhão E as águas Da nossa noção Eu vou Eu vou Dança das águas Eu vou me banhar Na baraua Na cachoeira Oraê, eu acho Botejo meu pavilhão E as águas Da nossa noção Olha o muameiro Trazendo de lá Com gente brasileiro Pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte Tira a roleta Tira a roleta Deixa girar Nos casinos Aposto A minha emoção Levando a energia De Itaipu Em anos de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito Cenário perfeito Do meu carnaval Escute a voz Do que? Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maravilhosa Sou tão maravilhosa E escute a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maravilhosa E escute a voz Lentas corredeiras E cascadas Outra velha A Índia Se apaixonou Relevando a folha Da semente A malta Ex-presidente Corte Enquanto Se quebrou O paraíso Em que surgiu Descultinado Pelo explorador A maravilha Do Brasil Eu vou Eu vou Comendo das réguas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Morarê Eu sou tão maravilhosa Essa coisa É nossa nação Eu vou Eu vou Comendo das réguas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Morarê Eu sou tão maravilhosa Comendo o meu campeão Essa coisa É nossa nação Olha o boateiro Trazendo de lá Com o gentil brasileiro Do lado de cá A amizade Dá pra negociar É jogo de sol Do azar Seira roleta Deixa gerar No canceiro A força A minha emoção Levando a energia De rita e flu Sem anos E pós E possuo Patrimônio Natural É o parque Nacional Cenário perfeito Do teu carnaval Escute a voz Escute a voz Do coração E não se dentro do meu peito Tô dentro do meu peito Uma morada de magia Uma morada de magia Desperta a voz A som da nossa sinfonia Uma morada de magia Vamos ver as amores amadas Entre as corredeiras E cascadas Outra velha marinha Se apaixonou E levando a folha da semente E a maldade Ex-presidente Corte Enquanto Se quebrou O paraíso Enquanto Surgiu Descuncinado Pelo explorador A maravilha Do Brasil Eu vou Eu vou Enquanto mais éguas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora ele é o chum Protege o meu caminhão E as águas da nossa nação Eu vou Eu vou Enquanto mais éguas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora ele é o chum Protege o meu caminhão E as águas da nossa nação Olha o murroqueiro Nascer do mar Com gente brasileiro Pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a rolheta Deixa girar No cassino Aposto a minha emoção Levando a energia de Itaipu Em anos de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito Do meu carnaval Escute a voz do que? Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na foz da emoção Sou com maioridade em cheio Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Vou mergulhar Na foz da emoção Sou com maioridade em cheio Pareou 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 Uma alvorada de magia Que esperto amor Ao som da nossa sinfonia Vamos viajar Entre as madras Lendas corredeiras E cascadas O grave é a marrinha Se lhe apaixonou Relevando a folha da semente Amada Ex-presidente Com o encanto Se quebrou O paraíso Enfim surgiu E estou tirado Pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou 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 A Pá Defesa a energia de Itaipu, sem anos em voz de Moçul Patrimônio natural, és o parque nacional Senário perfeito do meu carnaval Escute a voz do coração, que nasce dentro do meu peito Tô pergulhar na flor da emoção, que nasce dentro do meu peito Tô pergulhar na flor da emoção, que nasce dentro do meu peito Pariou, 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 uma morada de magia Desperta a voz, ao som da nossa sinfonia Vamos ver as mãos eternadas, dentro das correnteiras encascadas Onde a terra marinha se apaixonou Revelando a folha da semente amada Ex-presidente, pobre encanto se quebrou O paraíso enfim surgiu Disfrutinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou, vendo as águas eu vou me banhar Na mara, a alma da cachoeira Oraê, eu acho um, só beijo meu caminhão E as águas da nossa noção Eu vou, eu vou, dançando as águas eu vou me banhar Na mara, a alma da cachoeira Oraê, eu acho um, só beijo meu caminhão E as águas da nossa noção Olha o muameiro trazendo de lá Com gente brasileiro pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a roleta, deixa girar No casino, aposto a minha emoção Levando a energia de Itaipu Leirando de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito do meu carnaval Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar na voz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar na voz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Clareou, clareou, clareou Uma alvorada de magia Especa a voz Ao som da nossa sinfonia Ótios linhas de apurentas madras Lendas corredeiras e pascadas Outra velha na Índia Se apaixonou Revelando a folha da semente A maldade Ex-presidente e pobre Enquanto se quebrou O paraíso em que surgiu Descursinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou Comendo mais águas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Morarei em Oxum Contente o meu caminhão Essa coisa da nossa nação Eu vou, eu vou Comendo mais águas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Morarei em Oxum Comendo meu caminhão Essa coisa da nossa nação Olha o bombeio Prazer no vilar Com um gentil brasileiro Pro lado de cá A amizade dá pra negociar É jogo de solte ou azar Tira a roleta Deixa girar No cachoeira Morarei em Oxum Depende a energia De Itaíbu Sem anos em Poço e Poço Patrimônio Patrimônio natural Dentro do meu peito Do meu peito Do meu peito Do meu peito E levando a folha da semente e a malta Ex-presidente, corpo e canto se quebrou O paraíso em que surgiu Disfrutinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou, ganhando mais réguas Eu vou me banhar na mara Na cachoeira, ora ele é o chum Protege o meu caminhão E as águas da nossa nação Eu vou, eu vou, ganhando mais réguas Eu vou me banhar na mara Na cachoeira, ora ele é o chum Protege o meu caminhão E as águas da nossa nação Olha o muranteiro, tá certo de lá Com gente brasileiro pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a roleta, deixa girar Nos cassino, aposto a minha emoção Levando a energia de Itaipu Em anos de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito do meu carnaval Escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Vou mergulhar na voz da emoção O maraculhar na voz da minha emoção Valeu, valeu, valeu Valeu O mar ao volante de magia Espeto amor Ao som da nossa sinfonia O maraculhar na jovem 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 É jogo de sol no azar Tira a roleta, deixa girar Nunca se eu aposto a minha emoção Levando a energia de Itaíbu Deirando-se em Foz de Moçul Patrimônio natural É escutar que nasceu não Genário perfeito do teu carnaval Escute a voz do coração E nasce dentro do meu peito Louvendo-lheu Não faz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Escute a voz do coração E nasce dentro do meu peito Louvendo-lheu Não faz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Flareou, flareou, flareou Uma bolada de magia Esperto amor Passou na nossa sintonia Palmeiras da lume das marcas Lembra as corredeiras e paixanas Onde a terra larinha Se apaixonou E nasce dentro do meu peito E nasce dentro do meu peito Ex-presente Corre em canto Se quebrou O paraíso Em quem surgiu Escute errado Pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou Dança das águas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora, ei, eu acho Botejo meu pavilhão E as águas da nossa noção Eu vou, eu vou Dança das águas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora, ei, eu acho Botejo meu pavilhão E as águas da nossa nação Olha o muameiro Trazendo de lá Com gente brasileiro Pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a rolheta Deixa girar No cassino Aposto a minha emoção Levando a energia De Itaipu Deirando de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito Do meu carnaval Escute a voz Do que? Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Escute a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Clareou Clareou Uma alvorada de magia Espetamou Ao som da nossa sinfonia Ótos e imagina Lentas madras Lentas corredeiras e pascadas Toda velha na Índia Se apaixonou Revelando a folha da semente A maldade Ex-presidente Corte Encanto Se quebrou O paraíso Enfim surgiu Descontinado Pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou Eu vou Fazer mais águas Eu vou me banhar Na baralva Na cachoeira Morarei ao chum Corte de meu caminhão Essa voz da nossa nação Eu vou Eu vou Fazer mais águas Eu vou me banhar Na baralva Na cachoeira Morarei ao chum Corte de meu caminhão Essa voz da nossa nação Corte um bombeiro Trazendo de lá Um gentil brasileiro Pro lado de cá A verdade dá pra negociar É jogo de sol Deu azar Tira a roleta Deixa de lá Com a ciência O apóstolo A minha emoção Levando a energia De rita e tudo Deirando-se em posse E possuo Patrimônio natural És o parque nacional Genário perfeito Do meu carnaval Escute a voz Do coração E nasce dentro do meu peito Do meu peito Na flor da emoção Sou tão maravilhoso Escute a voz Do coração E nasce dentro do meu peito Do meu peito Na flor da emoção Sou tão maravilhoso Pariou 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 Uma florada de magia Desperta a voz Ao som da nossa sinfonia Vamos ver as galorentes amadas Dentro das corredeiras E nas cadras Outra ferraria Se apaixonou Revelando a folha da semente A maldade Ex-presidente Corpo Encanto Se quebrou O paraíso Enfim surgiu Descursinado Pelo explorador A maravilha Do Brasil Levando Levando Dança das águas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora, ei, eu, chum Rotejo meu caminhão E as águas da nossa nação Eu vou Eu vou Dança das águas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora, ei, eu, chum Rotejo meu caminhão E as águas da nossa nação Olha o burranteiro Fazendo de lá Com gente brasileiro Pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a roleta Deixa girar No casino Aposto a minha emoção Levando a energia Dia de Itaipu Tem anos de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito Do meu carnaval Escute a voz Do que? Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior e não tem cheio Escute a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior e não tem cheio Clareou, clareou, clareou Clareou Uma alvorada de magia Que esperta a cor Ao som da nossa sinfonia Ótos linhas de apurentas madras Lentas corredeiras e cascadas Oh, gravei a larriga Se apaixonou Revelando a folha da semente A malta Ex-presidente Cobra Enquanto se quebrou O paraíso Ele que surgiu Disfrutinado Pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou Eu vou Nando as réguas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Morarei Eu chum Conte de meu caminhão Essa coisa Nossa nação Eu vou Eu vou Você vai ser Mas eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Morarei Eu chum Conte de meu caminhão Essa coisa Nossa nação Olha o boateiro Trazendo de lá Um jeitinho brasileiro Pro lado de cá Na verdade Dá pra negociar É jogo de sol Deu azar Vai comer Tira o rolê Deixa girar No canseiro Aposto A minha emoção Levando a energia De Itaíbu Deirando-se Pós-de-possul Patrimônio natural És o parque nacional Genário perfeito Do teu carnaval Escute a voz Do coração Que nasce dentro Do meu peito Do meu olhar Da flor da emoção Sou tão maravilhoso Escute a voz Do coração Que nasce dentro Do meu peito Do meu olhar Da flor da emoção Sou tão maravilhoso Pariou 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 Uma morada de magia Desperta a voz Ao som da nossa sinfonia Vamos ver as amores amadas Entre as corredeiras encasadas Outra terra Se apaixonou Revelando a folha da semente Amada Ex-presidente Cope Enquanto se quebrou O paraíso Em que surgiu Descursinado Pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou Eu vou Dançar das águas Eu vou me banhar Na baralha Na cachoeira Oraêê Oxum Não vejo meu Tumigão E as águas Da nossa noção Eu vou Eu vou Dançar das águas Eu vou me banhar Na baralha Na cachoeira Oraêê Oxum Não vejo meu Tumigão E as águas Da nossa noção Olha o muaneiro Trazendo de lá Com gente brasileiro Pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a roleta Deixa girar No casino Aposto a minha emoção Chegando a energia De Itaipu Em anos de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Cenário perfeito Do meu carnaval Escute a voz Do que? Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior e tal Deixe risco E escute a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior e tal Deixe risco Pariou 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 Uma alvorada de magia Que esperta amor Ao som da nossa sinfonia Rodos e a jato E das madras Lendas corredeiras E cascadas Roda Até a Laídia Se apaixonou Revelando a folha Da semente E a malta Ex-presidente Corte Enquanto Se quebrou O paraíso Enfim surgiu Deslucinado Pelo explorador A maravilha Do Brasil Eu vou Eu vou Eu vou Nas a paz da voz Eu vou me banhar Na mara Alfa Na cachoeira Morarei É um chum Conte o meu caminhão Eu sou a coisa Nossa nação Eu vou Eu vou Nas a paz da voz Eu vou me banhar Na mara Alfa Na cachoeira Morarei É um chum Conte o meu caminhão Essa é a voz da nossa nação Olha o bombeiro, trazendo o meu lar Um gentil brasileiro, do lado de cá A verdade dá pra negociar É jogo de sol, do azar Tira a roleta, deixa girar No canseiro, a força, o abismo Levando a energia de Itaíbu Leirando sem voz de Rossum Patrimônio natural Eis o parque nacional Generário perfeito do meu carnaval Me escute a voz do coração Que nasce dentro do meu peito Louve-lhe mulher, me afba da emoção Sou tão maravilhoso Escute a voz do coração E não se dentro do meu peito Tô vendo o olhar Tô com a emoção Tô com a aridão, tem jeito Pariou, pariou Pariou, uma morada de magia Desperta a voz Ao som da nossa sinfonia Vamos ver as galoreias marcas Lentas corredeiras e cascadas Outra terra marinha Se apaixonou Revelando a folha da semente A maldade Ex-presidente Corpo e canto se quebrou O paraíso Enfim surgiu Descursinado pelo explorador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou Dança das águas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora, ei, eu chum Protege o meu caminhão E as águas da nossa nação Eu vou, eu vou Dança das águas Eu vou me banhar Lavar a alma Na cachoeira Ora, ei, eu chum Protege o meu caminhão E as águas da nossa nação Olha o burranteiro Fazendo de lá Com gente brasileiro Pro lado de cá Apesar que dá pra negociar É jogo de sorte ou azar Tira a roleta Deixa girar No cassino Aposto a minha emoção Levando a energia De Itaipu Em anos de Foz do Iguaçu Patrimônio natural Eis o parque nacional Scenário perfeito Do meu carnaval Escolhe a voz Do que? Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Soltou a maioridade Deixe escuro E esconde a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Soltou a maioridade Carreira 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 Uma alvorada de magia Que esperta a cor Ao som da nossa sinfonia Ótos e a jato Lentas madras Lentas corredeiras E cascadas Toda a velha A ilha Se apaixonou Revelando a folha Da semente A maldade Ex-presidente Corte Enquanto Se quebrou O paraíso Enquim surgiu Disfrutinado Pelo explorador A maravilha O Brasil Eu vou Eu vou Com as águas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Morarei Eu chum Contejo meu caminhão Essa é a coisa Com as águas Eu vou Eu vou Com as águas Eu vou me banhar Na baralba Na cachoeira Morarei Eu chum Contejo meu caminhão Essa é a coisa Da nossa nação Olha o bombeio Prazer do milar Um gentil brasileiro Do lado de cá A verdade Dá pra negociar É jogo de sol Deu azar Vai comer Gira a roleta Deixa gerar No canceiro Aposto A minha emoção Levando a energia De Itaipu Deirando-se Voz de Moçul Patrimônio Natural É o parque nacional Genário perfeito Do meu carnaval Escute a mão Torre do coração Do meu carnaval